Esse é o chamado ouro negro da Serra Catarinense. Só de olhar dá uma água na boca, não é mesmo? O mel do melato da Bracatinga é relativamente novo por aqui. Sua comercialização começou há cerca de 15 anos e caiu no gosto popular sabe de quem? Dos europeus. Esse é o mel brasileiro mais bem pago no exterior. Cerca de 60% dele vai para a Alemanha. 90% da produção do Brasil está aqui em Santa Catarina. E a cidade de Bocaina do Sul é referência nessa produção que nós vamos te mostrar hoje. E a Bracatinga, ela se destaca em toda a mata. Primeiro por conta da sua altura. Uma árvore adulta pode chegar em até 15 metros, mas principalmente por conta da coloração. Esse escuro quase preto que é formado por um inseto, um parasita chamado coxonilha. É ele quem deixa a árvore pronta para a abelha continuar o trabalho e fazer o melato da Bracatinga. E são nessas linhas tão minúsculas que fica o melato. A abelha pousa e através de um processo natural é formado o original mel da Bracatinga. O apiário fica embaixo das Bracatingas para facilitar o trabalho das abelhas. Não podemos esquecer que quando nervosa a abelha solta um veneno que pode levar à morte. Por isso, antes de se aproximar, é preciso a roupa de segurança. Devidamente equipados, vamos acompanhar o Charles na colheita das caixinhas do mel. Antes de abrir, vocês já colocam a fumaça? Sim, dá umas três fumegadinhas. Aham. Para elas ficarem calmas. Aham. Mais ou menos umas 40 mil abelhas em cada uma dessas caixinhas. Cerca de quanto de mel de melato vocês conseguem tirar de uma caixinha dessa? É mais ou menos assim, dá umas três safras, vai dar uns 25, 30 quilos para ir mais ou menos. Uns 25, 30 quilos. E lá do apiário, as caixas vêm aqui para a sala de extração do mel. O Luiz está aqui e vai me explicar como que funciona esse processo aqui, Luiz. Nós pegamos o quadrinho da sobrecaixa, damos uma limpadinha e roda e desaperculamos. As abelhas enchem o favo de mel, elas fazem uma película também protetora ali. O nome desse processo é desapercular? Desaperculação do favo, né? Parece ser simples, eu posso fazer também? Sim, pode tentar. Pegar essas mangas. Quanto será de mel que tem aqui que a gente pode tirar de uma caixinha dessa? Eu acho que uma caixa chega a 11 quilos, né? E um favo desse, ele pode chegar até 1 quilo e 100, mais ou menos. Bastante. Primeiro você limpa ele. É, um pouquinho de força. Ah, raspar bem aqui ao redor. Por dentro você pega o garfo e vai tirando essa camada protetora ali, que é o alvelo, né? Assim? Sim. Só uma dúvida, Luiz, por que que tem que ser bem superficial? A gente tem que tirar só a casquinha, né? Não pode tirar o mel. Porque daí a gente acaba tirando o mel junto, né? Alvelo aí é cera. Ah, é uma proteção. É uma proteção, a camada protetora. É, é uma proteção que tá na tua família, há gerações, né? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é a centrífuga. O quadrinho, depois de desaperculado, ele vai pra dentro da centrífuga. E desse tonel, o mel da Bracatinga ganha o mundo. E o mel de melato, ele está sendo trabalhado para conseguir um selo distintivo, que é um selo, a gente fala de indicação geográfica por denominação de origem. Isso vai trazer, com certeza, maior garantia para o consumidor, que vai comprar o mel sabendo que é o mel de melato, e para o próprio apicultor, que ele sente o seu produto valorizado. Eu trouxe aqui o mel, que a gente acabou de ver, que é produzido pela seiva da árvore. E esse aqui, que é chamado o mel comum, o mel floral. O mel da Bracatinga, ele é bem mais denso que o mel comum. E o cheiro dele é muito doce. Diferente do mel retirado do pólen. Ele lembra flores, lembra frutas. Mais cítrico, mais independente. De qual for a escolha, o mel faz muito bem para a saúde. E você? Qual você prefere? Estação Pinhão Oferecimento Stock Center Lugar de comprar barato Vim do Portugal Música 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 Música